Fala artistas, vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos trabalhar com o animal, com o peixe, com o tema do peixe. Nós vamos fazer esse peixe em aquarela. Vou usar aquarela aqui de bisnaguinha. Aqui está o godê. Então vamos criar toda essa composição de cores aqui. E aqui está o desenho. E nós vamos trabalhar com um pincel simples. Esse aqui é um papel canson, não é um papel específico de aquarela. Mas para quem está começando, a técnica de aquarela é um papel que resolve muito bem. E mais para frente, aí adquire o papel específico de aquarela. O sulfite 40 não dá certo, não é um papel legal, tá bom? Então o papel canson é melhor. Não deixa de se inscrever, dá um joinha no nosso vídeo, compartilha nosso vídeo. Para o nosso canal cada dia crescer mais e mais. Um grande abraço a todos e vamos lá, vamos trabalhar. Um grande abraço a todos e vamos lá. 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 Um grande abraço a todos. E vamos lá. Um grande abraço a todos e vamos lá. Um grande abraço a todos e vamos lá. Um grande abraço a todos e vamos lá. E vamos lá. Então é isso aí. compartilha, compartilha e se inscreva. e se inscreva no nosso canal. um grande abraço a todos e vamos lá. Um grande abraço a todos e vamos lá.